A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu amor O BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que eu mais queria Viver amor no seu mundo? Queria poder dizer Te quero, te amo Aonde está você? Onde eu te chamo? Eu queria poder dizer Te quero, te quero, te quero, te quero, te amo Aonde está você? Onde eu te chamo, meu amor Eu Atlantidale Onde eu te chamo? Onde eu... Onde eu te chamo? Vamos ver Vamos ver Chave, 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 chave Chave, 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 devagar Chave, 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 bem ligeiro É um som do meu vazeiro da canoa balançar É um som do meu vazeiro da canoa balançar Chave, 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 o povo fica malhado No gochoso galopar Revindo o zóio no momento Magochoço de balança O Samir vai ficando remassoso Vão vendo o vazeiro da canoa balançar Chave, 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 chave Chave, 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 devagar Chave, 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 bem ligeiro É um som do meu vazeiro da canoa balançar O chave, 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 chave Chave, chave, devagar O chave, 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 bem ligeiro É um som do meu vazeiro da canoa E pode me prender e até me deportar Pra longe do seu coração E nada irá nos separar E sem o seu amor A vida não é nada Não interessa por do sol Perto de você eu sou muito mais eu E nada não é tão vulgar Como parece sem você E só, e só É mesmo impossível Fazer o sonho virar luz Eu sou o seu amor E de você eu nunca vou me separar Me pragramei pra vida inteira Não me interessa Por outros sentimentos e carinho Que não sejam seus Mas o amor está no ar Todo mundo quer ouvir Uma canção no teu olhar E eu cantarei Pra toda essa nação E eu cantarei Pra todo esse país Só quero que você Tente comigo Para me fazer feliz E sem o seu amor A vida não é nada Não interessa por do sol E só, e só É mesmo impossível Fazer o sonho virar luz E sem o seu amor A vida não é nada Não interessa por do sol E só, e só É mesmo impossível Fazer o sonho virar luz Bora mais um, Pirulinho Eu passei no Abelão de Maranhão Agora vem aí, dá paixão Todo mundo a minha cara de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor O meu lamento Só você pode ir da jeito Se todo mundo tem a marca de amor A todo mundo a minha cara de alegria Não tem nada a ver com a minha dor Eu lamento Só você pode ir da jeito Todo mundo tem a marca de amor Tem o amor que dá pra ser alegria Tem outro amor que faz a gente delirar Mas tem quem diga que tem amor diferente Que abraça a gente pelo jeito de olhar Com tu, mas quente, mas gostoso, apetitoso E o mais famoso bota a gente pra chorar Tá todo mundo a minha cara de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor O meu lamento Só você pode ir da jeito Se todo mundo tem a marca de amor Tá todo mundo a minha cara de alegria Porque ninguém tem nada a ver Altas horas, seu menino Só você pode ir da rap geração Fortaleza